Como uma pinga daquelas envelhecida Já pego minha querida e saio dançando vaneira Só se vê levanta a poeira ali dentro do salão E o povo achando bom e olhando admirado Qual bom que é dança? Nunca fui um cara mole Bem sou bem bom de gole e o povo presta atenção E é só de mim que eles falam dentro do habanarupala E todas as moças da sala gritam este cara é bom Na cabeça uso boina e nos pés a alpargata Uma bomba achar bem larga, eu não gosto de gravata Quem quiser falar que fale Quem quiser bater que bata Mas é bem deste jeitinho Que eu fico com a melhor gata Como uma pinga daquelas envelhecida Já pego minha querida e saio dançando vaneira Só se vê levanta a poeira ali dentro do salão E o povo achando bom e olhando admirado Qual bom que é dança? Nunca fui um cara mole Bem sou bem bom de gole e o povo presta atenção E é só de mim que eles falam dentro do habanarupala E toda moça da sala gritam este cara é bom Na cabeça uso boina e nos pés a alpargata Uma bomba achar bem larga, eu não gosto de gravata Quem quiser falar que fale, quem quiser bater que bata Mas é bem deste jeitinho Que eu fico com a melhor gata Na cabeça uso boina e nos pés a alpargata Uma bomba achar bem larga, eu não gosto de gravata Quem quiser falar que fale, quem quiser bater que bata Mas é bem deste jeitinho Que eu fico com a melhor gata